Cada DJ tem seu estilo, aqui você escolhe o seu por DJ Rafa Rasta, conquistando a galera. Apoio, apoio, Salão Novo Visual, não tenha dúvidas. 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 Apoio, 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 Salão Novo Visual, não tenha dúvidas. Apoio, apoio, e mais eventos. Sua festa em primeiro lugar. Organização Willamiss. Me, oh, that's what you can do Me, sister me, oh, that's what you can do